Chama, 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 chama Piranha, chama, chama Piranha Uma, uma, uma noite de prazer, tu não vai se arrepender Chama, chama Uma noite de prazer, tu não vai se arrepender Chama, chama, chama Chama ele pra fuder Chama, chama, chama Uma noite de prazer, tu não vai se arrepender Chama ele pra fuder Chama, chama Chama ele pra fuder Chama, chama Chama, chama ele pra fuder Chama, chama ele pra fuder Chama, chama Piranha Uma, uma, uma noite de prazer, tu não vai se arrepender Uma noite de prazer, tu não vai se arrepender Chama, 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 chama ele pra fuder Chama, chama, chama ele pra fuder Uma noite de prazer, tu não vai se arrepender Uma noite de prazer, tu não vai se arrepender Chama ele pra fuder Chama, 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 chama Ah 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 putê!